Pouquito a pouco, Pouco a Pouquito Vou pegar uma música pra tu ver Grima, é até engraçado O cara fala assim Pouquito a pouco, Pouco a Pouquito O que foi, caraca? É do Need for Speed Não conhece nem É engraçado, mano É bem engraçado Tu vê como que o espanhol é uma língua engraçada, mano Mano, tem muito ponto de vista, né? Porque tem coisas que não são muito engraçadas igual ao Brasil, mano Tem coisas que realmente são engraçadas Pô, essa música é comédia, mano Ele consegue fazer um texto, uma dissertação Usando Pouco, Pouquito Pouco Mútil Muito Pouquito Ele consegue fazer uma dissertação de 2.500 linhas Dez minutos de música Usando Pouco a Pouquito Dez minutos de música Ué, nós perdemos a esse nível de Poquito, Poco a Poquito? É sério mesmo, a gente não conquistou e dá empate. Aí, mano, vou clipar essa porra, nunca vi. Zeramos, zeramos. Pô, você é um grilo, hein? Poco a Poquito, pô, eu digo a Poco a Poquito.